Falando fale, não se cale, gente, o meu patrão, o canal que me dá emprego, que é o E-Entertainment, o slogan deles é a voz do E, ou seja, temos que falar, e através da lei, um sortudo que eu fiz a gentileza de colocar na luz, e por isso hoje ele ostenta carros milionários na garagem, tá, através da lei, o que é mais auspicioso, está querendo me calar, né, isso porque todas as vezes que eu falei, eu só falei das faltas dele, mas também já o elogiei muito, quando mereceu, mas enfim, vamos lá hoje pra ver qual vai ser o andar dessa carruagem aqui em Portugal, o que não me faz muito segura, uma vez que a gente já descobriu que o judiciário aqui de Portugal é misógino, é machista, é preconceito.